Música Sou canhado da Junta de Freguesia de Pombal e se merecer a vossa confiança, a confiança das pessoas no dia 1 de Outubro, eu serei Presidente da Junta de Freguesia desde o primeiro dia ao último dia do mandato. Durante o mandato todo, porque é verdade que já houve alguém a dizer Ah, ele vai, mas ele vai abdicar para um segundo, ou para um terceiro, ou para um quarto. Só se eu não estivesse bem na minha cabeça. Então vou eu assumir um desafio de ganhar esta Junta de Freguesia da minha terra natal para abdicar para alguém? Nunca! Serei do princípio até ao fim. Este desafio, e é muito importante para o PSD que o Pedro tenha querido tomar em mãos, porque nós sabemos que o Pedro é bom, tem as qualidades necessárias para ganhar esta Junta de Freguesia e com o Diogo Mateus e todos os outros candidatos do nosso Conselho em Pombal vai dar um grande resultado ao PSD aqui em Pombal e nós vamos estar todos orgulhosos dos nossos candidatos quando chegar o momento de festejar essas eleições. E quando nós escolhemos os melhores, quando o PSD escolhe como candidatos os seus melhores, confia que o povo saberá reconhecer neles a qualidade que o partido vê neles e que saberá também confiar-lhes o seu voto. E, portanto, estamos nesse aspecto suficientemente convictos, tranquilos e orgulhosos dos nossos candidatos e esperamos um excelente resultado dos nossos candidatos no Conselho de Pombal nas eleições autárquicas de 1 de Outubro.